Fala galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um prato especial. Eu particularmente adoro e muita gente adora e é melhor fazer em casa do que comer no restaurante. Por que que eu falo isso? É o charutinho de repolho. Poderia ser também o charutinho de uva também, de folha de uva. Todo mundo adora, ou nem todo mundo adora, mas quem não adorar, experimente que vai adorar. Entendeu? Tudo bem. Mas esse charutinho a gente faz em casa, é uma delícia. Ele foi trazido para o Brasil como uma comida árabe, mas a origem dele é da Europa Oriental, do Oriente Médio. Ele veio para o Brasil através da comida árabe. Todo restaurante árabe tem esse charutinho. E por que que eu digo que em casa ele é mais gostoso? Porque no restaurante ele fica um pouco rescozido. Porque eles fazem, não tem jeito de fazer sempre na hora. Mesmo nos restaurantes tops do Brasil, ele vai ser um pouco mais rescozido. E fazendo em casa, ele fica mais durinho, fica muito mais gostoso. Eu vou lá para dentro, eu vou fazer esse charutinho, vocês não vão acreditar. Que beleza! Experimente, vale a pena. Vamos lá fazer. Vamos lá pessoal, vamos começar a fazer nosso recheio do nosso charutinho de repolho. Vamos fritar o nosso arrozinho para pôr no nosso recheio. É só óleo e arroz, tá gente? Mais nada. Vamos dar uma fritadinha. E é isso aí. Ó, já fritamos o nosso arrozinho. Agora nós vamos fazer preparar o nosso recheio, tá? Vamos colocar na nossa carne moída. Cebola picadinha. Vamos colocar aqui. Tomate picadinho. Vamos colocar a salsinha. Pessoal, teria que colocar hortelã, tá? Eu não tenho hortelã em casa hoje e não vou colocar por causa disso. Mas coloque que faz uma diferença boa, tá? Aí com o nosso arroz que a gente fritou, vamos colocar para fazer nosso recheio também. Vamos adicionar aqui. Curadinha. Só falta colocar nossos temperos. Adicionando nosso tempero, vamos colocar sal. E tempero sírio, nossa pimenta síria, que é aquele monte de ingrediente. Inclusive, nós temos um vídeo no canal que explica como faz essa tempera, esse pimenta síria. E que você pode comprar pronto também, tá? Sem problema, podemos comprar pronto e adicionar. Mas a pimenta síria é fundamental, porque vai dar aquele gostinho. O nosso charutinho, tá? Agora nós vamos pôr nosso repolho para cozinhar. Vamos pôr o repolho. O que vai acontecer? O repolho aqui, a gente está aqui na florida, tá? O repolho aqui, ele fica bem preso as folhas. À medida que vai cozinhando, as folhas vão soltando quase automaticamente. Então a gente vai tirando as folhas de fora, que vão estar cozidas, e vamos utilizando. E vamos colocando uma água gelada, que está aqui, para a gente colocar, para a gente não queimar a mão, quando for rolar o charutinho. Mas, para não ficar aguado, óbvio, vamos colocar para escorrer a água aqui depois. E aí sim, vamos enrolar nossos charutinhos, tá? Então é esse processinho aqui. Cozinho o repolho, põe na água gelada, escorre a água e vamos enrolando. Olha lá, cozinhando o nosso repolho. Vamos tirar ele fora. Agora a gente vai tirar as folhas de fora, que já estão cozidas. Tá vendo aí, ele sai facinho. Agora a gente joga na água gelada, aí ele para de cozinhar e fica fresquinho, né? Porque senão, se a gente enrolar o repolho na água quente, vai queimar a mão. E botamos para ir escorrendo. Depois, com essas folhinhas aqui, vamos enrolar o nosso repolho. Continuando o nosso processo, vamos cortar o nosso repolho. A gente tira essa patinha dura do repolho e vamos enrolar. Gente, tem que tomar cuidado na hora de cozinhar, para não furar o repolho. Porque senão, pode jogar fora a folha, tá? Então adianta. Aí nós vamos pôr um pouquinho de carne e vamos enrolar o nosso bolhinho. Enrolar. E vamos colocando no fundo da panela. No fundo da panela, a gente coloca aquelas folhas cruas, só para não deixar queimar. Para pôr no fundo da panela. E para manter, para não ficar queimando, tá? E vamos continuando. Vamos fazer outro bolinho. A gente coloca a carne. Vamos fazer o nosso bolinho de carne. Bota. Esse é um bolinho maior, tá? A gente pode fazer menor. Se quiser cortar o repolho no meio e fazer o bolinho, também é o gosto do freguês, né? Como a gente dizia. Vamos enrolar mais uma vez. Lembrando que aqui o nosso repolho, ele é bem duro, tá? Então, é um pouco mais difícil de rolar. No Brasil, o nosso repolho é um pouquinho mais mole, é mais maleável, ó. Vira. Dá uma enroladinha. E põe com a parte que está aqui, fecha, para baixo, para não abrir. Vamos deixando os bolinhos aqui, para baixo, tá? Olha, pessoal, você espeta o garfo aqui no repolho e você levanta, ó. Já começa a sair aqui a última camada. Você pega o repolho, mergulha na água gelada, água fria e bota para escorrer. Pronto. Aqui, ó, está saindo um novo repolho aqui, ó. Vamos ver. Ó, ó, repolho saindo, tá vendo? Pronto, saiu. Tiramos o repolho, bota na água gelada, para esfriar e colocamos para escorrer. E aí, assim por diante. Pessoal, completamos uma camada de charutinho. E agora a gente vai completar, por cima, com cebolas em rodelinhas. E já está com azeite, tá? Essas cebolinhas a gente pode colocar, adicionar azeite. E lembrando que a gente adiciona azeite, portanto, é só para separar, tá? Lembrando que, ó, as folhas que não devem certo de repolho, está aqui, ó, separadinhas. Essas folhas a gente não precisa jogar fora. A gente faz uma saladinha, a gente corta fininho, faz uma saladinha, faz uma... adiciona uma sopa. Fica tudo gostoso, não precisa jogar nada fora. E a gente vai completando e vai fazendo a nossa segunda camada de repolho. Charutinhos de repolho em cima da cebola e azeite. Quem quiser pode colocar rodelas de tomate também. Eu não acho que vale a pena dispensar meus tomates aqui, fazendo rodelinha, porque eu não gosto de tomate quente. Mas, eu coloco só a cebola e o azeite para separar as camadas, tá? É isso aí, ó. Fica bonito. Lembrando que os tamanhos dos charutinhos valem de acordo com o tamanho das folhas de repolho. Se o repolho é maior, os charutinhos ficarão maiores. Se o repolho é menor, o charutinho é menor. E é assim por diante. Bom, pessoal, os charutinhos aqui na panela. Agora, nós vamos finalizar colocando a água e botar para cozinhar agora. Mais ou menos, vamos medir um pouquinho abaixo da quantidade de charutinho aqui, tá? Mais ou menos na mesma altura. Depende da quantidade de charutinho e depende do tamanho da panela. Aí a gente coloca esse prato em cima, para os charutinhos não subirem. E vamos tampar a panela, deixando um buraquinho do lado, para a água não subir. E é isso. Daqui, mais ou menos, uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos, os charutinhos estarão prontos, cozidos, ótimos para comer. Olha, pessoal, tirei da panela, ó, depois de 20 a 30 minutos. Vou botar os solinhos aqui. Esses aqui são os que estavam debaixo da panela, que a gente come primeiro. E a gente separa, no outro pirex, os que estavam por cima, que eles estão menos cozidos. Porque se sobrar, a gente congela, a gente congela, não, a gente coloca na geladeira, esses aqui. E depois, adiciona um pouquinho de água, para poder comer. Ou põe no micro-ondas, para ele amolecer um pouquinho, para não ficar rescozinho, entendeu? Então, está aqui, ó. Lindo, os nossos bolinhos. Lindo, os nossos bolinhos.